12 horas e 17 minutos, deixa eu explicar essa promoção direito agora, porque o Ivan me explicou e eu confundi tudo. Essa promoção não é pra mandar fotos. A promoção das camisas de fotos é só pro 6 horas notícias, que aconteceu hoje de manhã. Então a promoção que tá no 6 horas, tá nas nossas redes sociais e também tá no agora. O que você precisa fazer? Na hora que você quiser participar, a gente vai colocar uma música do seu boi preferido, ou do caprichoso ou do garantido. E a gente vai encerrar a música no meio da música. E você, pra poder ganhar a camisa, vai ter que completar a música bem certinho, tá bom? Então você vai ligando pra cá pra dizer que quer participar da promoção. Você vai ligando pra cá pra dizer que quer participar da promoção. E aí a gente vai ligar pra você, mas você tem que ser muito fã e tem que saber quais são as músicas do seu boi. Por exemplo, Leão, qual é o teu boi, Leão? Leão adora o caprichoso. Põe uma música do caprichoso aí, Ricardinho. Parou! Meu Deus do céu! O ideal seria que o nosso operador de áudio colocasse a música que eu pedi do caprichoso e não do garantido. Caprichoso, agora é caprichoso. Joga o barranco, chega forte como correnteza. Vem das leves altas, terra firme, é o povo festeiro da ilha verde. É o povo que arrepia. É a TV em tempo valorizando a cultura. Parou! Ele perdeu, perdeu a camisa. Não ganhou, não cantou, perdeu a camisa. Tá? Agora vambora pra garantido. Atenção, quem é garantido, levante o braço. Vai tocar uma música garantida agora. Parou! Alguém canta? Vocês são os fãs muito fajuto. Olha, ninguém canta aqui. Mas você que é telespectador do programa vai cantar, eu tenho certeza absoluta. Isso aqui é como a TV em tempo valoriza você, telespectador, e valoriza a nossa cultura. É uma interação, uma brincadeira, pra você ficar logo aquecido aprendendo todas as músicas, porque tá chegando o festival folclórico aí, já tá na biqueira. Então, fica ligado aí, tá? Olha, a Universidade Estadual do Amazonas ganhou o primeiro acervo bibliográfico heráldico. São mais de mil livros que relatam a ciência e a arte de descrever os brasões de armas e escudos. Eles foram adquiridos ao longo de 40 anos e doados por um especialista no assunto. O espanhol Indalésio Giraldês vive há 40 anos no Brasil. E nesse período, sempre que viajava à Europa, comprava esses livros. Que ensinam sobre como os brasões e seus símbolos representam famílias e suas tradições. Chegou a visitar 100 livrarias e investir 300 mil reais para montar o acervo. Ele explica porque escolheu a UEA para entregar algo que considera tão importante. Reconhecimento dos méritos da Universidade do Estado do Amazonas para preservar o conjunto bibliográfico, já com 1.116 livros, dos quais tem nove idiomas. O espaço foi inaugurado nesta quarta-feira pelo reitor da Universidade e convidados. Estamos falando aqui do estudo de toda uma vida na área de heráldica. Isso enriquece não apenas a Universidade do Estado do Amazonas e o próprio Estado do Amazonas, mas nós estamos falando aqui de abertura de um acervo para pesquisadores de toda a Iberoamérica, de toda a Latinoamérica. Então é uma oportunidade ímpar que uma universidade recebe um acervo de mais de 40 anos de trabalho, mais de mil títulos, numa área muito rara no país, chamada heráldica. O representante da Academia de Letras ressalta a importância desse gesto. Muitos acervos de outras personalidades do Amazonas se perderam justamente por não ter esse encontro de vontades e de ideais. Nós estamos muito felizes e parabenizamos a todos. O acervo está aberto para a população em geral, pesquisadores, professores e alunos. Basta entrar em contato com a UEA do Bairro de Flores pelo telefone 3214-5778 para programar a visita. 12 horas e 21 minutos, um atleta amazonense da Luta Olímpica conquistou uma vaga para participar dos Jogos Pan-Americanos. A competição acontece em julho e em agosto em Lima, no Peru. Daniel Alves tem 22 anos. Apesar de jovem, já possui uma grande experiência. As medalhas são um exemplo do longo caminho percorrido pelo atleta de Luta Olímpica, ou o wrestling, para os mais acostumados com o esporte. Daniel conquistou neste último fim de semana uma vaga na seleção brasileira para disputar os Jogos Pan-Americanos de 2019, que vão acontecer em Lima, no Peru, nos meses de julho e agosto. Depois de um 2018 excelente e depois de começar também o ano de 2019 com vitória, ele confirmou o favoritismo em um campeonato internacional na Argentina, onde venceu um lutador mexicano. Infelizmente eu não consegui medalhar, mas eu consegui um resultado muito bom em ter classificado, focar agora nos Jogos. No mês que vem vai ter uma outra seletiva, onde eu tenho que assegurar a minha vaga, que vai ser no Rio de Janeiro o brasileiro sênior de Luta Olímpica. Depois de cinco anos de trabalho duro, o atleta conseguiu uma vaga para disputar os Jogos no Peru, e a expectativa é grande. Eu vou tentar, vou me esforçar, meu treinador, meu treinador, meus amigos de treino estão me cobrando muito, e se Deus quiser vai estar tudo certo. A mãe fala com orgulho do filho e conta que fica com o coração apertado toda vez que o menino tem a viagem marcada para disputar alguma competição. Ele viajou sozinho e eu fiquei muito preocupada e ligava bastante, né, para ver como é que ele estava lá, como foi lá. Era assim, eu tenho muito orgulho do meu filho, né. O importante é que na volta dos campeonatos o jovem sempre traz uma medalha no peito, e a mãe, claro, fica feliz com o sucesso do filho. Dá vontade de chorar, né, dói no coração, né, que mãe é assim mesmo, né. Mas eu gosto muito do meu filho e graças a Deus ele está indo numa carreira boa, né. Eu não quero que ele desista nunca, né. Sempre tem gente que diz assim que é para ele desistir, né. Mas eu digo sempre assim para ele que não, que ele tem que continuar e ir para frente, né, que é para frente que a gente anda, né. A mãe não é a única que tosse pelo sucesso do atleta. Os amigos de Daniel, também praticantes do wrestling, sempre apostaram muito nele. Nós somos um time, a gente trabalha um em prol do outro, porque a luta em si, ela é esporte individual, mas se não existisse treino coletivo, isso não ia ser possível. Então, graças a Deus, eu pude ajudar ele na preparação dele. E eu me sinto bastante feliz por essa conquista dele, espero ele trazer mais novos resultados aqui para o Amazonas. Agora torcer para que o Daniel traga uma medalha de ouro para o Amazonas e para o Brasil. É isso aí, você que está aí do outro lado, fica ligado, porque tem mais Na Minha Casa Agora com o Emerson Santos. Olha, Márcio, eu continuo aqui na Zona Leste de Manaus, deixa eu te falar uma coisa, estou entrando aqui na casa do telespectador. Qual é o teu nome? Igor. Fala lá. Igor. Igor. Tem cachorro aqui? Tem não, pode entrar. Tem não, né? E os curmins tudo rindo aí, né? É, sei. Ei, quanto é que está esse açaí aí, hein, mana? Quanto é que é esse açaí? Oito, não é misturado com maisena, não? Ah, tá, tá bom, sei. Daqui a pouco eu vou provar. Deixa eu entrar aqui na casa do telespectador. Você mora quanto tempo aqui no bairro? Opa, deixa eu segurar a porta. Quanto tempo? Rapaz, 20 anos. 20 anos? Desde criança. Ah, tá certo. Não tem cachorro não, né? Então pronto, vamos aqui na sua casa. Que possa entrar na sua casa? Ah, tá. Quem é que mora aqui nessa casa aqui? Hã? Quem é que mora? Hã? Eu, meu pai, meu irmão. Quem? Eu, meu pai, meu irmão e minha mãe. Tá certo. Eu gosto de cozinhar. Ah, tem o gosto de pimenta. Ué, aqui não era vascaíno, não? Não, não. Aqui não tem vascaíno, não? Não, não. Ah, tá. Olha aí, ó. Tem uma pimentinha aí, ó. Esses curmins são todos os seus parentes, é? Não, não. Não, né? Só vizinhos, né? Aí aqui nós temos um arroz. Aqui tá sem pressão? Deixa eu ver. Abre essa panela aí. Deixa eu dar uma olhadinha nessa panela. Aí traz uma colher. Ah, tem um feijão. Olha que delícia esse feijão. E é claro, feijão caseiro e também um arrozinho. Esconde, menino. Esconde. Esconde a roupa, mano. Esconde pra não mostrar a roupa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa geladeira também. Ah, tem uma água, limão. O que é isso aqui, mano? Deixa eu ver. Essa é chá, né? É. O que é chá de quê? Chá de bolo. É? Pra que que é? Pra limpar o fígado. Ah, pra limpar o fígado. Hum, sei. É o seguinte, valendo aquela cesta. Cadê a cesta? Essa cesta maravilhosa completa. Eu quero saber de você, qual o supermercado mais barato da Zona Leste de Manaus? Tupi supermercado. Tem certeza? Absoluta. Será? E aí, gente? Ganhou! Olha, eu vou te falar uma coisa. Esses acabarrantes vão comer aqui essa cesta, viu? Eu não vou deixar, não. Vai deixar, não? Tem um abraço pra quem? Pra minha mãe, Silvana. E pro meu filho, Arthur Henrique, que o aniversário dele agora é sábado. Parabéns pra você! Nessa data querida, muito feliz! Pronto! Obrigado, meu amigo, pela sua audiência, pela sua participação. Continue comprando no Tupi Supermercado. E você, telespectador, semana que vem eu volto com um na minha casa agora. E, Márcia, é contigo! Vamos lá, minha gente, promoção. Tem gente já ali na linha do programa da comunidade. Lembrando que eu vou pedir uma música do Caprichoso e uma música do Garantido. Solta uma música do Garantido aí, Ricardo. Explode de Felicidade É tão bonito ver meu povo... Falou! Entendeu? Agora do... Já é? Não fala do Caprichoso mais não, agora? Vamos lá pra Cidade Nova! Alô? Alô? Vou pedir pra tocar de novo a música. Tem que acertar a música. Atenção, toca de novo a música do Garantido, Ricardo. Vai! Explode de Felicidade É tão bonito ver meu povo assim sorrindo Agora! Fricando na maior suplicidade É tão bonito ver meu povo assim sorrindo Solta a música, Ricardo! Fricando na maior suplicidade Ganhou! Negra, não sabe o mesmo, negra! Que vida! Eu só sei vermelho, vermelhaço, vermelhinho, tô vermelhão Como é seu nome? Eduarda Eduarda, vem amanhã buscar tua camisa, tá bom Eduarda? Tá ok! Amanhã, hein Eduarda? Vai cantar aqui ao vivo comigo de novo a música Tá bom! Fala com a nossa produção Doze horas e vinte e oito minutos Vamos lá, Letícia, fazer o sorteio Não diga Lô, diga Esfirra Mania A Esfirra mais gostosa da cidade Como é que é a Esfirra Mania? Não diga Lô, diga Esfirra Mania, a melhor de Manaus A melhor de Manaus Atenção, doze horas e vinte e oito minutos Tudo pronto aí? Não! Aproveita Tá muito ganhata, olha Ricardo Aproveita você e ligue pra Esfirra pra encomendar a Esfirra com... Cadê, meninas, Esfirra daqui? Sumiu, pessoal, comeu tudo 992804589 Quem atende a própria Letícia Que eu liguei uma vez aqui desesperada, morrendo de fome pra Letícia Letícia, manda Esfirra aqui pra TV que a gente tá morrendo de fome Lá e a Letícia mandou Esfirra pra cá pra TV, né Letícia? Delivery tanto de Esfirra quanto de sanduíche, de pastel e de pizza também Tá bom? Vamos lá Não diga Lô, diga Esfirra Mania, a melhor Esfirra de Manaus Certo Vamos lá pro Ouro Verde, quem vai fazer... Vai dizer o alô e vai fazer a audição aqui É a nossa querida Letícia Vai, Letícia Alô Alô Liga pra outro número aí, bora Outro número, não pode dizer alô Já? Vai, Letícia Diz aí Não, calma, olha aí, ó Como é que a pessoa faz pra encomendar as Esfirra e quais sabores? Quais os sabores? Pode ligar pro nosso delivery Que temos dois números pra ligação WhatsApp, temos Instagram, Facebook Pode dar uma seguida lá na gente Que a gente tá seguindo de volta e mostrando nossas promoções do dia a dia A minha cara de assustada é porque vocês agora vão fazer pra revenda Esfirra? Sim, a gente tá fazendo pra revenda, tá vendo uma possibilidade Vai congelar os sabores e tudo Sim, congelar os sabores, vai ter que encomendar A gente vai congelar e dá pra vocês revenderem Porque desde que esse povo começou a anunciar aqui no Agora, gente Os negócios cresceram de hoje, já tem filial na China Uma coisa assim impressionante Não, mas em breve Atenção, vamos lá pro Bela Vista Não diga alô, diga Esfirra Mania, a melhor de Manaus Atenção, fala alô, vai Alô Alô, filha, maninha E aí? Não, não pode falar alô Outra ligação, anda logo Até socorro chegar, que a socorro tá aqui ainda Até socorro chegar Mais uma, atenção Tem de banana, tem mistona Tem de bacalhau, hoje ela trouxe de bacalhau Sabor pizza, portuguesa, mistona E uma de banana Que o resto já comeram tudo, hein O resto já comeram tudo Essa de banana é do Ivan Nascimento Ninguém come essa de banana aqui não, nem eu, tá? Ninguém come Brincadeira Ricardo, que é de queijo, também tem de camarão Tem de filé, tem de um monte de coisa Tem de picadinho, com ovo Com queijo coalho, tudo Tem de cachorro quente também Não diga alô, pelo amor de Deus Diga Esfirra Mania Melhor de Manaus Atenção Não diga alô, diga Esfirra Mania Melhor de Manaus Não! Ainda não Quando for, ok, tu me avisa, tá bom, Ricardo? O povo liga pra cá, depois não atende mais o telefone Achando que não vai participar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Liga pro rádio, que o rádio tá aqui doido pra não Esfirra Que eu tenho certeza que ele vai falar Esfirra Mania, ok? Jesus do céu E vem cá, e o da semana passada? A gente entregou a foto Cadê a foto da semana passada? Separa as fotos do ingresso do show Do show de hoje Cadê as fotos de quem mandou pra levar, pra ganhar o show lá do Estúdio 5? Da Universidade Americana Ganhou! Oi, Andréia, ganhou Peraí, menino, que eu tô olhando ainda Vai, outra O Zé também ganhou Natália também Vocês têm que vir buscar hoje os ingressos, tá bom? Começa oito da noite Vem durante o dia que os ingressos estarão aqui preparados pra você, tá bom? Cadê, diretor? Alguma notícia? Pelo amor de Deus Vamos para a Praça 14 Não diga alô De que Esfirra Mania A melhor Esfirra de Manaus Vai, Letícia Alô? Esfirra Mania A melhor Esfirra de Manaus É isso! Fala com a nossa produção Muito obrigada Doze e treze Obrigada, Letícia E mais um dia Até a próxima quinta, pessoal Até a próxima quinta A gente vai A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade E vamos jogar pra soltar o Sampaio No Fala Amazona Tchau, pessoal Até amanhã